Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura Eu sou Maria Cordeiro e vou fazer essa bolsinha com vocês hoje E no programa de hoje a gente vai fazer essa peça fofíssima que eu vou fazer para as professoras da minha filha E fiz o molde, com certeza eu vou gravar e mostrar para vocês É esse projeto que a gente apresenta hoje Desse coelho simpático nessa bolsinha que parece um porta-níquel bem fofinho Que a professora pode guardar não só os acessórios dela de aula Mas também pode usar como porta-dinheiro, porta-cartão, o que ela quiser Então vamos fazer esse projeto comigo hoje O molde vai estar aqui na descrição do vídeo para você baixar Não esqueça de se inscrever, de deixar o seu gostei E se você quiser ser membro desse canal Seja membro aqui no botão onde você está assistindo logo abaixo Tem aqui o Seja Membro para você receber aulas exclusivas Com apostilas muito práticas para você utilizar no seu dia a dia Para vender, para fazer sucesso com as peças que a gente cria aqui Então, bora produzir essa peça comigo Não deixe de baixar o molde E vamos produzir essa peça fofíssima junto comigo hoje Vamos lá! Então, hora de começar a fazer esse passo a passo E eu trouxe para vocês um porta-níquel Um porta-coisinha Coisinhas fofas Que a gente vai fazer para esse dia de Páscoa Para a gente presentear as professoras É uma ideia incrível Eu já fiz um outro modelo Mas eu achei que esse mais arredondado fica tão bonitinho quanto Eu já tenho aqui o meu molde Você pode fazer um quilting Da maneira que você achar que é certo aí Você pode fazer uma tela C Você pode fazer um quilting livre E aí você vai escolher como vai fazer esse projeto junto comigo Eu já deixei mais ou menos esquematizado o meu quilting Já coloquei aqui a minha etiqueta personalizada E do outro lado eu fiz a marcação que está em de branco Mas você não consegue ver Mas eu vejo Da carinha do coelho Então, chegou a hora de mostrar nossas habilidades Colocando a fuça e os olhos nesse projeto Eu tenho os olhinhos já pronto Com a trava e tenho a fuça E a única coisa que eu vou fazer é furar Usando o meu furador de desmanchador de costura Atravessando ele Tá vendo? Eu já coloquei usando o desmanchador a parte dos olhos E eu tenho uma travinha que eu vou encostar nela aqui E vou empurrar Aqui eu já tenho o tecido externo mais a manta Já no quilting Essa parte aqui eu vou cortar Eu venho aqui, ó Aonde está localizada a marcação para o focinho E eu pego uma fuça de 2 cm Para essa peça E você vai encontrar todo esse material dos olhinhos e da fuça Lá no Amigurumi e companhia Que também tem a trava Sobrou esses pedacinhos para fora Eu venho com um alicate de bijuteria E corto, ok? Já cortado Eu venho aqui e vou fazer uma carinha bem fofinha Para esse meu projeto Usando linha de meada Eu vou soltar 3 fios De uma vez só Solto ele aqui Desembaraço E vou puxar Separar 3 fios Da minha meada Para fazer A boquinha do meu coelho Com a meada Já na agulha Eu vou vir aqui E vou começar pelo nariz Essa linha vai ficar assim E eu vou fazer ponto atrás Ok? Para começar a fazer A minha ideia É só seguir a orientação que está no molde E fazer a sua boquinha do jeito que você achar Que é certo Ok? Finalzinho, ó Você volta para o ponto inicial E dá um nó Eu vou montar as orelhinhas Já estou com essa parte feita Aí a carinha Você vai definir como você quer Que ela fique no final Para fechar esse projeto Agora chegou a hora Eu vou reservar Chegou a hora da orelhinha Eu tenho Dois modelos de orelha Eu vou colocar Uma já está com a manta atrás E a outra é a parte Seria a parte do forro Eu vou costurar nessa parte aqui, ó E deixar essa parte curva Aberta Já feito aqui Eu venho aqui na ponta, ó Vou eliminar essa ponta aqui Para não dar problema E vou virar Já fiz, ó Está vendo? Aquela curvadinha Essa daqui Vai ficar aqui E essa daqui Vai ficar aqui Assim Nesse material Eu não coloquei cola Eu também não passei Para não ativar o ferro Estou usando a manta R2 Porque é uma manta mais forte Você pode usar R1 Se você quiser Mas não use cola Para te facilitar A usar as peças Costurar Fazer a boquinha Como você achar melhor Tá bom? Eu coloquei Mais ou menos Meio centímetro Para dentro As orelhinhas Elas tem que estar Na mesma posição De alinhamento Para ele ficar bonitinho E agora Eu venho primeiro aqui, ó Eu vou separar O meu zíper E eu vou posicionar ele Para costurar Bem aqui, ó Na pontinha Dessa parte Em toda a volta Ok? Se você quiser Costurar aqui Antes também pode Mas eu vou costurar Tudo direto Vamos lá Você vai rodeando Com zíper Para ele ficar Bem assentadinho Vamos lá Já tá colocado Tá vendo? Agora eu vou colocar Do outro lado Não se preocupem Se sobrou mais aqui Do que aqui Depois que terminar A gente corta Vamos lá Ó Chegou a hora De cortar Essa parte Primeiro O forro Antes do zíper Ele já tá aqui Todo cortadinho Eu tiro Essa parte aqui Para não machucar As minhas mãos E eu venho Com o forro Por cima Que eu vou costurar Aqui em cima Desse material Você posiciona ele Para ele não sair Do lugar Que é muito importante Ó Você vai fazer isso Dos dois lados Você vai posicionar ele Para poder colocar Em cima Aqui do zíper Certo? Você pode também fazer Da seguinte forma Colocar ele E depois fazer uma Você achar mais fácil Fazer uma Um viés Aqui em volta Colocar junto Do material Aqui atrás E faz um viés Você que sabe Só que você tem que O importante É você Prender o forro Porque senão Ele não vai dar certo Ele vai escorregar E vai ficar Todo torto Tá? Então Nessa parte Vocês vão fazer aqui E É Vão costurar Aqui em volta Vão virar Por essa parte Que vai ficar aberta Porque a gente Só vai costurar Aqui E depois A gente coloca O zíper Para finalizar Vamos lá Então olha Eu vou fazer do outro lado E para fechar Então olha Tá assim Eu vou virar Agora chegou a hora De rebater Aqui em volta Para colocar a orelhinha Para baixo Já tá assim Já tá colocada Tá vendo? Agora a gente tira Todas as alfinetes E a gente vai fechar Essa peça Com o cursor Coloca ele De cabeça Para baixo De um lado E de outro Ó É só virar Ele aqui Ó Fechou até o final E agora é só repassar Tá vendo? E aí ó Eu venho aqui Vou juntar Essas partes Aqui Certo? E vou passar E vou colocar Um debrum Aqui Ela tem que ficar Bem retinha E é só passar Um debrum E vai fazer isso Do outro lado Pegando todas As partes Ó Ok? E fazendo uma costurinha Tá vendo? Vai ficar assim Desse jeitinho Assim Tá? Aqui Eu vou colocar Uma Um debrum Tá? Aqui ó Um pedacinho De debrum A gente pega E faz assim Dobra as pontinhas E vira Quando você vira Para fazer o acabamento É só costurar Já tá feito E agora é só abrir E virar Ela já tá prontinha Se você quiser Ó Vendo As orelhinhas E ele fica Bem simpático Então Esse projeto É um projeto De Páscoa Que eu vou dar De presente Para as professoras Da minha filha E eu espero Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Não deixem De se inscrever De deixar O seu gostei E até a próxima Um beijo Tchau Tchau